Os funcionários dos três hotéis indicados pela FIFA estão atacando de cambistas. Uma equipe de reportagem visitou as três recepções e um mensageiro disse o seguinte, abre aspas, pode ficar tranquilo, o esquema é quente, não tem erro. Temos um contato aqui no hotel que pega ingresso direto na FIFA. Não tem chance de ser falso ou dar errado. Já vendemos mais de 100 ingressos nesses cinco jogos que tiveram aqui. Ninguém reclamou, fecha aspas. Que beleza, que beleza, acomodação oficial da FIFA abrigando esses malas que são cambistas. Agora a polícia está investigando, vamos ver. Os ex-jogadores e empresários que conheciam Muhammadu Lamini serão ouvidos pela polícia inicialmente como testemunhas. Dunga não quis falar sobre o caso. Não posso te responder nada porque até o momento não chegou nada para mim. É um evento tão grande, com tantos envolvidos. Eu acho que é uma falha que muito em breve será corrigida. Investigadores querem esclarecer a ligação de atletas integrantes de seleções e da FIFA com o Argelino, chefe de uma quadrilha de cambistas. 50 mil ligações foram interceptadas. Neste vídeo do jornal O Dia, Lamini nega a venda de ingressos da Copa, mas admite que recebia os bilhetes. Eu vou para a Copacabana, só para pegar os presentes lá, e que são os ingressos para a minha família. Lamini também conhecia Astros do Cinema. Nesta foto aparece ao lado do presidente da FIFA, Joseph Blatter. A polícia ouviu nos últimos dias mais um suspeito. Um homem ligado à empresa que distribui ingressos para a Copa. Ele forneceu o nome de um integrante da FIFA envolvido no esquema. Um estrangeiro que estaria hospedado neste hotel de luxo aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. Ele está querendo falar, indicar a pessoa, trocando essa informação pela liberdade dele. A polícia informou que já abitiu à FIFA o envio de relatórios sobre os funcionários. O cara tem que delatar, mas não é liberdade não, vai junto. O nome dele, Fofana. Ô, Leopoldo, que confusão. Sabe o que que é isso, mãe? Nada. Nada. Teve uma menina que trabalhou lá em casa, e ela falava assim, ah, fui lá, meti a mão mesmo na casa da outra, não vai dar nada para mim. Isso aí não vai dar nada para a FIFA. Não vai dar nada. A cena da FIFA está lá na Suíça. Lá, os bancos lá, nem falam quanto que o cara tem. Terminou aqui, se pegou aqui, eles vão pegar a grana toda, porque eles não estão quase pagando impostos aqui, porque o governo brasileiro abriu mão de praticamente tudo. Então, vão pegar a graninha deles, vão pegar o Agelina aí, o Nigeriano, todo mundo que participa da confusão, e vão comer pizza e tomar uísque lá na Europa. É, e como o Assis, o irmão do Ronaldinho, está com o Ronaldinho ainda, né? Eles ficaram na China, teve uma foto, pegaram o avião de uma cidade para outra, a gente não sabe quando é que o Ronaldinho vai voltar, tem propósito de vários times, então a gente não consegue falar com ele sobre essa suposta ligação que ele teria com o Argelino Fofana. Mas a gente vai continuar acompanhando essas investigações. A gente vai começar com o Argelino Fofana.